Espanha é campeã do Mundial Femenino de Futebol 2023, bateu a seleção de Inglaterra por 1 a 0 em Sidney. Olga Carmona foi a heroína do jogo, inaugurou o marcador aos 29 minutos com o primeiro e aquele que viria a ser o último golo do duelo. A lateral esquerda também tinha marcado o golo da vitória contra a Suécia nas meias finais. Suécia que por sua vez bateu a Austrália por 2 a 0 e ficou com o terceiro lugar do pódio. A gente vai dar uma das mostrofas mostremarcações. A maioria das squadron do Spanish foi na strike 11 meses atrás. Agora, eles são campeãs do mundo. A 23 anos, Olga Carmona foi a jogada do jogo desde 2011 para a FIFA FIFU World Cup. Ela é a história-maker. A La Roca é a record-breakada. A gente vai dar uma fina torcida aqui na Austrália e New Zélanda. Samashu, para Euro News em Sidney.